Fala Nassun Tricolor, uma boa tarde pra cada um de vocês que segue a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje mais um Plantando Bara, mas antes disso aquele pedido de sempre, deixa o like se você curte o nosso conteúdo, se inscreve no canal quem não tá inscrito, ativa aqui as notificações aí pra completar, ajuda a gente, pega esse link e espalha com geral. Antes, ainda no assunto com toda aquela velha e boa dica pra cada um de vocês, gente, se você tá procurando em Salvador a melhor loja de informática e de assistência técnica, que não perca essa chance e conheça agora mesmo a InfoStory, gente, ela fica no terra do Shopping Tagar, o telefone tá aí que é o WhatsApp 999996767 e o link, claro, do site deles e também do Instagram, vou deixar fixado aqui no primeiro comentário e também na descrição do vídeo pra completar, são parceiros da Nação Tricolor e tem cupom pra geral aqui, cupom Bara Bahia, desconto de 10% em serviços e 5% em produtos. Além de tudo isso, avaliação máxima pelos clientes, avaliação 5 estrelas, vale a pena conferir, gente. Joga no Google aí, InfoStory BA, leia os mais de 600 comentários que você vai ter certeza que é realmente a melhor loja de informática e de assistência técnica de Salvador, beleza? Só um detalhe também aqui, tô viajando, tô passeando em família, não tô deixando de gravar, é claro, a parceria continua, a produção de conteúdo continua, então se minha internet oscilar um pouco, eu peço aí a compreensão de cada um de vocês, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje, a gente começa trazendo aqui o jogador que tá em processo de retomada física, estamos falando de Caio Vidal, tem contrato com o Bahia e tá aqui, gente, ele no processo de retomada da parte física, chegou já oscilando, tem contrato com o Bahia, inclusive com a opção de compra, é bom que se diga, e já tá aí no processo de transição física para a temporada 2023, outro aí que a gente tá vendo a Resine também, tá a galera já se preparando e é isso, né? A temporada já começou e o pessoal tem que correr atrás pra conseguir chegar bem na temporada 2023. Outra informação, gente, é sobre o perfil de Renato Paiva e o GE trouxe uma reportagem interessante a respeito das condições que ele tem apresentado nessa primeira semana de trabalho. Vamos trazer aqui, gente, a reportagem do GE pra gente ver o que é que eles estão dizendo. Tá aqui, ó. Vamos ver aqui a manchete. E a manchete do GE traz reuniões, rigidez com horário e atenção aos detalhes. A primeira semana de Renato Paiva no Bahia. Técnico português começa os trabalhos de pré-temporada na cidade de Trecolô e aí vem a reportagem. Reuniões com outros setores do clube, rigidez com corrupimento de horários e detalhamento dos treinos. Esses foram alguns pontos destacados por quem frequentou o dia-a-dia do Bahia na primeira semana de Renato Paiva na cidade de Trecolô. O técnico português foi apresentado aos jogadores na última segunda-feira e comandou seis dias de trabalho no CT. E aí prossegue a reportagem. Ele aqui já todo meticuloso com os detalhes ali táticos do Bahia. E tem aqui a continuidade aqui da reportagem. O GE conversou com pessoas que acompanharam os primeiros dias de trabalho de Renato Paiva no Bahia na rotina de treinamentos. A exigência com cumprimento de horário chamou a atenção. Também foi pontuada a cobrança com atividades pré e pós-treino, algo que não era comum acontecer com últimos profissionais que passaram pelo clube. Agora, ao fim das atividades com bola, a rotina é uma sessão de alongamentos para todos os jogadores ainda no campo. Antes, o tratado como normal era a saída imediata dos atletas para o vestiário. Outro ponto que chamou a atenção de quem acompanhou os trabalhos de perto foi o detalhamento dos treinos. O relato é de que Renato Paiva dedica um tempo importante para explicar como vai funcionar e os objetivos de cada trabalho com bola antes de iniciar a prática. Está indo na foto mais uma vez e continua aqui a reportagem. Fora do trabalho nas quatro linhas, a novidade foi a rotina de reuniões com outros setores do staff tricolor. As conversas entre o futebol e outros departamentos não eram comuns na cidade tricolor até o início da última semana. Prossegue aqui a boa reportagem do GE trazendo. Renato Paiva também chamou a atenção na cidade tricolor pelo conhecimento sobre o Bahia. A impressão deixada nos corredores do clube é de que o novo treinador desembarcou em Salvador bem informado sobre a história do esquadrão. Essa situação pode ser observada na entrevista coletiva da última segunda-feira quando o técnico citou títulos e personagens históricos do time. E aí traz aqui as palavras de Renato Paiva se referindo ao nosso treinador histórico Evaristo de Macedo. A gente já sabe como é que foi a coletiva dele. Ainda de acordo com quem acompanhou a primeira sessão de trabalho, semana de trabalho do português, Renato Paiva gostou do que encontrou no CT. A principal queixa até agora é o calor. Isso inclusive faz com que a comissão técnica concentre os treinos em campo no turno da manhã. Embora o treinador tenha feito elogios aos equipamentos utilizados pelo departamento de futebol, o GE apurou que está em pauta uma modernização de aparelhos da academia e software de análise de desempenho. Situações indicadas pela nova comissão técnica. A gente, essencialmente, é o que diz a reportagem, bem interessante e traz para mim aí detalhes que são relevantes. Traz a questão da cultura. Ela não para nas quatro linhas. Ela tem um pré-treino, tem um pós-treino, tem toda a dedicação em volta dessa situação de treinamento. Então exige do atleta comprometimento, exige do atleta um rigor de horário. Vai ser realmente uma cultura nova que vai ser instalada no Bahia. Para completar essa modernização, com certeza vai ser feita pelo Grupo City. É realmente uma questão de tempo e, claro, esse trabalho, gente, está começando agora. Os resultados vão vir aí em médio prazo. A gente tem que acompanhar de perto. Claro, um bom técnico é aquele que entrega resultados. Isso a gente não tem nenhuma dúvida, mas é importante que ele já tenha vindo conhecendo o Bahia e entendendo qual é a nossa realidade. Isso, sem dúvida, vai abreviar caminhos. Outra informação, gente, dessa feita trazida por Fabrício Romano. E ele traz mais informações a respeito do nosso atacante Kaique, que deve estar aí fechando, assinando com o Tricolor de Aço no dia de hoje. Está aqui com a tradução, né? O atacante brasileiro Kaique fará exames médicos e assinará contrato hoje como novo jogador do Bahia após acordo fechado com o Manchester City. City Group terá Kaique por empréstimo, já que o contrato com o Passos de Ferreira foi cancelado. Então está aí, gente, informação importantíssima. Estaria, inclusive, já vindo para Salvador hoje, claro, só vai poder assinar o contrato estando em Salvador. A assinatura vai ser presencial, exames. E agora resta a confirmação, resta a oficialização pelo clube. E a gente, claro, acompanha com muita ansiedade, porque é um atleta que, sem sombra de dúvidas, é diferenciado. E a gente torce para que ele retome o seu melhor futebol aqui no Bahia. Outra informação, gente, agora trazida por Vene Casagrande, a respeito de mercado da bola. E tanto o Grupo City como o Red Bull Bragantino disputam um jogador colombiano. Vamos trazer aqui essa informação que foi trazida há pouco por Vene Casagrande. Está aí, ó. Bahia Red Bull Bragantino tenta a contratação do atacante colombiano Carlos Andrés Gomes, do Milionários da Colômbia. O jovem de 20 anos é considerado uma joia e chamado pela imprensa local de Novo Luiz Dias. Milionários quer 4 milhões de dólares para vender o jogador. Então está aí, gente, algo que vai acontecer de rotina. Com certeza, o Grupo City e o Red Bull Bragantino vão ficar disputando o mercado da bola. E está aí a informação a respeito desse atacante Carlos Andrés Gomes. É muito bem avaliado, tem apenas 20 anos. É do Milionários da Colômbia, tem contrato por lá até 31 de dezembro de 2025. E nessa disputa, vamos ver se o Grupo City consegue trazê-lo para o Bahia. São atletas jovens, com muita qualidade. Ele já participou até em Libertadores, é bom que se diga. E a gente torce para que, de repente, se for para dar certo, que ele venha e reforce o nosso esquadrão de aço. Afinal de contas, atletas com qualidade é o principal requisito. Nessa primeira etapa, o Grupo City está prospectando atletas que tenham qualidade, sejam mais jovens, que geralmente são atletas onde há uma maior disputa no mercado da bola. E, claro, a partir daí, pensando também na segunda janela, o Grupo City vai fazer uma análise de elenco e vai, desta forma, conseguir ali enxertar no elenco peças com um pouco mais de maturidade e com um pouco mais de experiência para conseguir equilibrar o elenco e entregar um desempenho à altura do que a gente já espera na primeira temporada. Ainda que, e a gente sempre destaca isso, ainda que o processo tenda a ser gradativo e vá se formando um elenco com qualidade à medida que os anos forem se passando. Claro, gente, te acompanha de perto, vocês já sabem, né? Qualquer novidade é rentar para você na São Tricolor. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Claro, se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal para completar com essa todas as vantagens da Infestório. Tamo junto, são da São Tricolores e até a próxima.